Nesse gráfico aqui tu pode perceber que a linha azul é o índice Bovespa, que nada mais é do que um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então tu pode ver a movimentação de preço desde lá do dia 20, dia 18 de dezembro, que foi quando começou toda essa história do coronavírus. Veio uma forte queda por causa do aumento da proliferação desse vírus. E aí conforme as ações iam caindo, o que aconteceu com o dólar, que é essa linha vermelha, o dólar ia subindo. A gente vê essa relação claramente. E aí vamos dar uma olhada num outro investimento. Que outro investimento é esse que aparece nessa linha amarela? É o investimento em ouro. Só que o ouro é cotado em dólares no mercado internacional. E se eu fosse investir em ouro, em dólar, eu teria uma valorização de 10,83%. Só que qual foi o investimento que mais se valorizou desde o início desse surto do coronavírus? Este aqui, o OZ1D, que é o código para a gente conseguir encontrar aqui nessa plataforma de gráficos, a gente conseguir encontrar a valorização do ouro em reais. Por que o ouro em reais? Por que investir em ouro em reais? Lembra daquela relação que existe entre o dólar e as ações? Quando tem uma crise internacional, os investidores tiram o seu dinheiro de países subdesenvolvidos, como o Brasil. Então naturalmente, quando tem uma crise internacional, as ações caem. Por que? O investidor estrangeiro está tirando o dinheiro das ações brasileiras. Então, naturalmente, o dólar sobe em qualquer cenário de crise doméstica e internacional. E aí, como é uma crise internacional, o que acontece? O ouro sobe junto. Então quando eu invisto em ouro em reais, ou seja, exposto à variação do dólar, o que eu consigo ganhar? Tanto a rentabilidade do ouro quanto a rentabilidade do dólar. Você pode ver que basicamente se eu invisto em ouro em reais, eu ganho o dobro da rentabilidade. Eu ganho essas rentabilidades aqui praticamente somadas. Dessa maneira, eu tenho uma desvalorização aqui com as ações, mas eu ganho três vezes mais por estar investindo em seguros.